É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão Esse é o DJ PHM Vai segurar aí O mago dos bis Hoje é sexta-feira e é dia de maldade Hoje é sexta-feira e é dia de maldade No toque do paredão Tá o Leandro Sass No toque do paredão Tá o Leandro Sass Vem pro São Camila que é baile de verdade Vem pro São Camila que é baile de verdade Tá cheira é pra só 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 O mago dos bis Hoje é sexta-feira e é dia de maldade Hoje é sexta-feira e é dia de maldade No toque do paredão Tá o Leandro Sass No toque do paredão Tá o Leandro Sass Vem pro São Camila que é baile de verdade Vem pro São Camila que é baile de verdade Cá cheira é pra só Tá cheira é pra só Tá cheira é pra só O mago dos bis Transcrição e Legendas Pedro Negri